Alô galera, você que acompanha meu canal é Emerson Brasa Music, é só entrar em contato comigo pra você comprar esses banjos aqui, a pronta entrega, linha profissional, você que é músico, profissional, banjos maciços aí, a pronta entrega, jacarandá, em faia, ativo com afinador, tem os modelistas estudantes também, banjos com ótima qualidade, isso aqui é jacarandá profissional, me chama aí, fico no seu aguardo, compartilha aí gente, valeu, valeu!